Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar os Single Shots Flashing Thunder. Vem em caixas de 6 unidades, tem a referência 1142 e também SC270019. Matéria ativa dos 6, 49,8 gramas, são de categoria F2 e são da Vulcan Europe. Portanto, cada Single Shot tem aqui uma base e 8,3 gramas de matéria ativa. Bora então lá testá-los e ver como é que isto corre. Carago, faz fogo de artifício, muito fixe. Vamos ver aqui dois em simultâneo. Ya, top. Ya, o efeito parece ser mesmo semelhante, mas é altamente, grande hasteiro. Vamos aqui aos últimos 3, vou ver se consigo acendê-los ao mesmo tempo, mostrei aqui os restilhos todos, vamos ver se resultou, e top. Carago, é espetáculo. Ya, faz o efeito mesmo todo semelhante. Portanto, são os 6 todos iguais, mas são de efeito muito fixe. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.